Multilão 150, essa aqui é a nova secretária aqui, nossa nova sala, e aí nossa nova bancada, que ainda tá provisória. Então vamos ver o que temos hoje no leilão 150. O leilão 150 é pra ser especial, porque o de 50 e 50 a gente faz algo inédito. O de 100 a gente fez com 100 itens. Tá, o que a gente tem aqui? Esse aqui, eu até mostrei em um outro videozinho, lá no grupo, eu posto de novamente, ele é um tapete que ele por si já tem o console junto, tá? É a pilha. Os gráficos dele parecem de Mega Drive. A capacidade de gráfico, mas ele é bem legal, dá pra jogar de duas pessoas. Vou postar o vídeo lá de novo que eu fiz um teste. Esse aqui é o kit Zeebo, tá? Então vai os três itens numa única escolha. Super Nintendo, então assim, cantar, vai cabo, vai caixa, vai mamão, vai... Não, só vai o que você tá vendo aqui. Se você não vê fonte, não vê outra coisa, porque é só o que tá aqui. Esse aqui é completo, ó, esse aqui vem os controles, vem a fonte, ah não, tá tudo junto. Esse já vem a caixa, olha que bonitinho, ó. Você coloca aqui, tá virado. Isso. Ó, vem a caixinha dele da Philips, vem novinho, bonitinho, testei, tá funcionando. Esse Odyssey, eu comprei não faz muito tempo e agora, hoje que eu fui testar, ele não ligou. Então vai assim, não tá ligando. Então vocês mandam consertar, mas se tem sorte, é alguma coisinha fácil de resolver. Então vai com esse cartuchinho aqui, os dois controles que não tem como tirar, vai com essas coisinhas aqui, beleza? Aí vai a fonte que não tá aqui, mas tem a fontezinha dele também. Eu devia ter que pôr uma fonte nova. Esse controle aqui, cara, eu acho que é Sunwa 3D pro Atari, ó. Olha que bacana. Muito bom, cara. Muito bom. Não é do Rosley, tá? Esse cara aqui é onde você coloca o Nintendo Wii. Então você encaixa ele aqui. E aqui eu já testei, ele funciona, parece um joguinho que transforma o Wii em um console portátil. É raro. Pode procurar lá no eBay e você vê que esse trenzinho é raro. Esse carinha aqui, olha que bonitinho. Então vai essa caixinha. Então faz parte também. Esse jogo aqui é lacrado, ok? Tem os jogos da Activision. Já vendi alguns desses. A galera fez até um review. Ele é muito bacana. Esse cara aqui é um jogo de PC. Pra quem gosta daqueles jogos antigos de PC, ó. Esse aqui é uma relíquia, tá? Tava guardado aí muitos. Vamos falar, quer saber? Vou botar lá no leilão, ó. Olha quantas coisas legais. Então tudo isso aqui é um item. Esse cara aqui é um Master System. Também você bota pilha, espeta na televisão e roda Master System portátil. Esse Gautet é original importado. Tá? Pro Nintendinho. Também é raro. Esse aqui a galera já conhece. Você põe no Playstation 1 e 2. Não sei se não tem esse jogo. É pra você jogar o tapetinho na mão. Esse cara aqui... Pode tirar esse aqui, ó. Esse aqui é do... É do jogos Dynacon. Daqueles... Não serve no Atari, tá? Ah, não. Ah, é. Esse aqui é daquela entrada do... Do Nintendinho, ó. Que legal. Ó. Do Nintendinho. Isso aí. É uma relíquia. Tem um plastiquinho aqui. É... Resolvi pôr no multilelão. Esse cara aqui... Faz muitos anos que tá guardado. Tá aqui. Já recetei ele. Vai o cabinho dele. Você usa numa fonte forte. Por preferência de 3 amperes. Só que assim... Ele é antigo. Então ele é lento. Porque tem obsolência programada. Então vai rodar talvez um joguinho ou outro. É mais pra criança entreter. Então não vai querer usar esse aqui pra você fazer algo muito incrível não. Porque ele é antigo. Esse é o Atari que eu testei. Tá? Esse aqui é muito bonitinho. Cadare, vem os controles. Cara, que nem eu falei. Você não tô mostrando aqui porque não tem. É só ele. Não tem controle nem tem fonte. Mas funciona lindamente. Esse aqui é o Atari que ele é um chip só. Então é um Atari bacana pra você usar. Pra usar bastante. Esse aqui é o mais incrível de tudo. Cante bosta. Esse é apenas um DVD player da Sony. Esse aqui tá aqui. Vai que vende lá por cinquentão. Tá louco. Riverride. Esse não é o Kibbe, tá? Esse Riverride aqui é original. O Kibbe também é original, né? Mas esse aqui é o americano. Não tem manual. Caralho, tem manual. Cara, não tá aqui porque não tem. Esse aqui é o Lucard. Ah! Então é 27 itens. 27 itens, não é 26. Então tem o Unocard. Bonitinho. Tá aqui. Vamos pôr aqui em outro lugar. Porque eu não contei ele. Galaxy lacrado. Cadê? Spider Fighter é lacrado. Cara, você não tá vendo que não tá lacrado? O meu tá pra fora aqui. Caramba. Tem manualzinho e tudo. Tem o Robot. Esse aqui tá lacrado. Tá? Então nos meus leilões. Quando eu não ponho o cartucho pra fora. Porque é lacrado. Esse aqui também é lacrado. Apesar de amassadinho. Esse aqui é lacrado. Da Activision. Tá? Essa empresa aqui. Pra quem não conhece, a Absolute. Era uma empresa da Activision. Esse aqui é um saquinho que vem num monte de tazos. Então, ó. Tem coisa rara aqui, ó. Então uma escolha só. Tem um monte. Cadá, quando que tem? Quando você receber, você conta. Esse aqui é um jogo só. Um jogo de Super Nintendo. Super NES. Pra você pôr aqui. É o Super NES japonês. Então já é um kit sim. Eu acho que eu falei tudo. Hein, Carol? Minha nova assistente. Porque meu filho não deu certo. Aí a Carol já trabalhava aqui na empresa. Ela foi transferida pro departamento de games. Olha, aqui é a nossa nova sala. Aqui já tá bagunçada. Mas aqui é a nossa sala de vendas. Não tem nada a ver com a minha sala de coleção. Olha, a vista lá fora. A vista com o mar. Ah, não. Mentira. Não tem o mar. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Ah, pra quem nunca viu falar. Caiu de paraquedas. Cara, entra no link lá embaixo que eu explico como é que funciona. É uma multileilão que eu faço com os meus amigos. É isso aí, galera. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. T Rap.